Olá pessoal, 17 de junho de 2017, no pátio aqui da Prefeitura Regional de Guilapudente, a destruição de aproximadamente 20 mil CDs, DVDs, recolhidos aí da pirataria, do comércio irregular. Vamos fazer essa destruição, estamos fazendo essa destruição aqui e agora. E é como eu digo aqui na Guilapudente, o trabalho não para, acelera! Vamos lá! Vamos lá!